Vamos dar sequência na nossa entrevista do dia com ele, Bruno Cunha, vereador eleito pelo PSB, o segundo vereador mais votado aqui de Blumenau. Vereador eleito, uma das suas bandeiras é a questão da causa animal, cada vez maior essa preocupação com relação aos nossos companheiros, os nossos animais de estimação que hoje já pertencem à família de muita gente. Qual é a sua ideia com relação a essa bandeira no legislativo? Perfeito, Alexandre. Primeiro quero explicar para as pessoas que eu tenho uma visão universalista de mundo, ou seja, não é apenas voltada nos seres humanos e não só animalista voltada nos animais. Eu acho que uma gestão moderna tem que se preocupar com toda forma de vida. Isso é um conceito que eu levo na minha vida e eu procuro colocar nas minhas atitudes. de forma muito prática. Eu fiz o meu mestrado, focado nessa parte, o meu mestrado foi em desenvolvimento regional com foco em política pública de proteção aos animais. Estudei durante dois anos modelos que estão sendo aplicados, percorri o estado de todas as alternativas, os trabalhos que estão sendo desenvolvidos. A Holanda recentemente se tornou o primeiro país do mundo que não tem mais animal de rua. Como é que é a questão aqui na nossa cidade? Blumenau hoje tem, dados oficiais do CEPREAD, aproximadamente 4.200 animais de rua. Isso é um número elevado. Temos muitos protetores? Temos. Só que a retirada que as pessoas fazem dos animais na rua, ela é menor do que a reprodução. Então é muito claro, a raiz do problema qual que é? A política de castração. Vários municípios brasileiros estão desenvolvendo o que? Através de castra móvel, estão fazendo uma política integrada nos bairros, né? Para que consiga fazer este trabalho. Então a gente tem que fazer uma questão de castração. Outro dado muito preocupante na cidade é que infelizmente as pessoas vão para a praia e abandonam os animais na rua, porque sabem da impunidade de uma lei atrasada que a gente tem, que é de uma esfera federal, enfim, mais isso. Então o que a gente tem que fazer? O município de Araquaria, aqui em Santa Catarina, município muito menor do que Blumenau, está fazendo uma política de chipagem, de controle populacional. Por quê? O animal foi encontrado na rua abandonado, tem que chamar o tutor na delegacia para saber por que foi abandonado. e tem que ter as sanções. Então a gente vai ter que fazer um trabalho integrado que vai dar castração, vai dar chipagem, de uma política consistente de adoção, integrar não somente as ONGs, mas chamar para dialogar também os protetores independentes, que tem um papel muito grande. A gente tem protetor aqui independente com 800 animais. Então o que que acontece? São, é uma instituição numa pessoa, às vezes tem um trabalho até maior do que determinada entidade. A gente tem que chamar todo mundo, fazer uma lista oficial, foi encontrado os animais, tem que ter. Temos que talvez discutir algumas medidas que nem outros municípios brasileiros estão discutindo, a possibilidade de redução de IPTU para adoção de animal de rua. Tem várias questões interessantes nesse assunto. Outra situação, o CEPREAD. O CEPREAD que a gente vem lutando está num trabalho muito legal que o Luiz está fazendo. Falta estrutura. Hoje, normalmente o problema ou vem de gestão ou de estrutura. Nesse momento é de estrutura, não é de gestão. Fez um trabalho muito interessante. O CEPREAD tem que fazer notificações. A gente lutou em audiência pública, eu representando inclusive o AB, para que a gente tenha o CEPREAD com o poder de fazer notificação. Algo que eu vou defender muito perante a questão aí de governo, seja ele quem for, que nós tenhamos no CEPREAD uma indicação que seja técnica e não política. Hoje isso é uma grande proeza. Foi uma construção dessa gestão do Napoleão CEPREAD. Foi um avanço significativo. A gente sabe que pode avançar ainda muito mais, que tem problema de estrutura. Podemos utilizar a causa de proteção animal com parcerias público-privadas. A gente tem que botar esse modelo na gestão. É uma causa que tem bastante expansão. As pessoas podem participar disso. Tem interesse na iniciativa privada também. E a gente precisa fazer essa construção para enfrentar esse problema da cidade. Tenho essa responsabilidade agora de ajudar no avanço da causa. E a gente vai procurar articular tanto o poder público como a iniciativa privada. e como os agentes sociais aí, as ONGs, os protetores, para conseguir fazer esse avanço. O que eu procuro para cá é gradativamente um modelo como a Holanda fez. Para a gente ir diminuindo gradativamente esse número, estimular a adoção das pessoas. Então a gente procurou fazer isso durante a campanha também, através dos nossos materiais, das nossas abordagens. Eu queria te perguntar, muito bacana o que você está falando, é isso que a gente tem que pensar. Mas hoje os municípios têm uma limitação financeira, muita dificuldade. Ou seja, tem que priorizar em algumas áreas e às vezes essa questão animal fica num segundo plano. E aí destacando que realmente a questão do CEPREAD, da criação de uma diretoria de bem-estar animal, foi um feito desse mandato, dessa administração, que num primeiro momento gerou uma grande polêmica, porque tinha uma pessoa, um cargo político ocupando esse espaço. Durante, daí, todas as, todas não, mas boa parte das entidades de proteção animal entraram em choque com ele, que era o Eliomar Russe, e depois a coisa se acalmou, e eu não tenho a clareza se melhorou, não. Só sei que se acalmou o berreiro das entidades. Mas como é que é? Você falou, boa, castração, chip, tudo muito bacana. Mas nessa priorização de recursos? Por exemplo, modelo muito concreto, parceria público-privada. A gente tem hoje o parque de animais ali do lado do Angelone da Fonte, né? Que eu tive a felicidade de participar durante esse processo em várias discussões, sete anos aí, com outros protetores. Por exemplo, lá nós temos um gasto para a administração pública. A gente poderia estudar a possibilidade de, através das propagandas colocadas no próprio parque, fazer uma parceria com a iniciativa privada, o dinheiro que viria para essa situação pagaria os próprios custos de segurança do parque. A gente pode construir parceria público-privada. Calçadão Brickheimer é um modelo muito legal de eficiência, né? De gestão pública. Fez junto com a comunidade ali, através de uma parceria que teve com os lojistas, conseguiu, sem que isso onere o poder público. O que eu vejo é, quero integrar agora, como vereador, um grupo nacional de legisladores que querem mudar a situação do Pacto Federativo. Não tem cabimento essa situação. Enquanto permanecemos nessa ideia de que o município não tem recurso e é a realidade, Brumenau é uma cidade que produz muito, mas que fica com 17% do que produz, o que o gestor tem que fazer hoje em dia? Ele tem que pensar a forma de sair da política feijão com arroz, encontrar solução. E as parcerias público-privadas, elas podem ser aplicadas nas diversas áreas. Só que na área de proteção animal, talvez seja a área mais fácil para a gente conseguir construir isso, já que há um interesse empresarial que tem uma visibilidade e que tem uma sensibilidade social. E é em cima dessa construção que a gente vai procurar fazer. Bruno, estamos encerrando essa nossa primeira conversa, certamente vai ser a primeira de muitas, afinal, você vai ser vereador por quatro anos, tem um informe Blumenau, que trabalha basicamente com política. O que as pessoas podem esperar do Bruno? Não esses mais de quatro mil e poucos que votaram, poucos não, e muitos que votaram em ti, mas todo hoje você é vereador de Blumenau, vereador eleito por Blumenau e vai representar toda a cidade. O que podem esperar do Bruno? Que eu sou uma pessoa ética, que eu amo a minha cidade e que eu quero ajudar muito o Blumenau nos próximos quatro anos, que eu acho que todas as pessoas são portadoras de ideia e que a gente vai construir um grande mandato escutando as pessoas. Por mais que eu estudei, eu não tenho conhecimento amplo de todos os assuntos, a gente precisa escutar. Transparência, que nem a gente fez na campanha, durante o mandato, e sinceridade em cima daquilo que é possível fazer e daquilo que infelizmente a gente tem limitação. Estamos recebendo aqui uma mensagem de um amigo em comum, o Antônio Gomes da Rosa, que está mandando um abraço aí, parabéns pelo meu trabalho, mas ele diz, ele manda um abraço para ti, dizendo assim, o Bruno alimenta a esperança de nos mantermos crentes na política com decência e dignidade, Antônio Gomes da Rosa falando para o Bruno. Essa é a responsabilidade que você leva agora, você traz um discurso inovador e realmente chamou a atenção de todos, e é isso a gente comenta nas ruas, trazendo uma perspectiva de fazer uma política um pouquinho diferente. Então, parabéns, a sua responsabilidade é muito grande, porque a partir de agora os olhos vão estar voltados para a sua atuação. Bruno Cunha, vereador eleito pelo PSB, que assume dia 1º de janeiro, obrigado pela sua entrevista aqui, boa sorte nessa empreitada. Obrigado, boa tarde para a comunidade mais uma vez, obrigado, obrigado, obrigado por todas as pessoas que acreditaram, estou aqui disponível para a cidade inteira, vamos fazer um grande mandato. Obrigado. Esse é Bruno Cunha, vereador eleito pelo PSB, 2º mais votado, 4.829 votos.